Oiê, sejam muito bem-vindos a um vídeo de atualização sobre o processo seletivo do ICP para o ano de 2024 e 2025. Esse vídeo, por que eu estou chamando de atualização? Porque eu já tenho um vídeo muito completo sobre o processo seletivo do ICP, que tem uma hora de duração, que eu postei no ano passado, no ano de 2023. Então agora eu só vou atualizar com as informações desse ano, dizer o que mudou, quais são as minhas dicas para esse ano e tudo mais. Então caso vocês não tenham assistido aquele vídeo, eu recomendo fortemente que vocês assistam ele antes de assistir esse vídeo aqui. Mas se vocês sentem que vocês já sabem o suficiente sobre o processo seletivo do ICP, como funciona trabalhar na Disney e tudo mais, pode assistir esse vídeo sem problema nenhum, que eu acho que vai ser ok de se achar. Bom, o meu intuito era gravar esse vídeo somente para os meus alunos do Spark Key, que é o meu curso preparatório para entrevistas de emprego, focado em trabalhar na Disney, focado na Disney como empresa. Mas eu resolvi trazer ele aqui no canal porque eu pensei, bom, eu costumo fazer isso de tudo que é conteúdo sobre informações do ICP, eu deixo gratuito, aberto para todo mundo, e a minha metodologia de preparação, de processo de autoconhecimento, os meus conhecimentos sobre a Disney como empresa e tudo mais, eu deixo lá no curso. Então eu falei, bom, vou abrir aqui para o canal mesmo, e depois eu vou recortar esse vídeo em pedacinhos, deixar ele mais organizado para colocar dentro do curso. Então eu já aviso vocês também que meu curso está com as vendas abertas. Quando eu gravei o vídeo do ano passado, eu não tinha meu curso ainda, eu basicamente transformei a metodologia das minhas mentorias em um curso gravado para conseguir atingir mais pessoas e fazer com que as pessoas pudessem fazer os exercícios por conta própria. São exercícios práticos de autoconhecimento, com a minha metodologia desenvolvida dos últimos três anos, dando mentorias para o processo seletivo para trabalhar na Disney. Eu ensino sobre a Disney como empresa, tudo o que eu aprendi nos dois treinamentos que eu trabalhei lá, nas duas vezes que eu trabalhei lá, somado com as minhas pesquisas e estudos próprios. Então vocês vão aprender sobre as five keys, que são os valores da Disney, a missão, a visão, e tudo o que vocês precisam saber ou deveriam saber sobre a Disney como empresa para aplicar para o perfil de vocês. E também exercícios de autoconhecimento para entender o perfil de vocês, entender quais são os seus pontos fortes e como falar sobre eles na entrevista, situações de entrevista, perguntas mais feitas, tudo isso está lá no meu curso também. Mas bora para o que interessa, vamos falar um pouquinho sobre as etapas do processo seletivo desse ano, o que mudou, os requisitos e tudo mais. Vocês vão ouvir um barulho porque eu tive que ligar o ar-condicionado, então me perdoem pelo barulho do ar, mas aí está ficando quente. Bom, primeiro vamos falar sobre as etapas do processo seletivo e depois eu vou entrando dentro das peculiaridades e das mudanças. As etapas desse ano ainda são quatro, sendo elas as inscrições, as palestras, a primeira entrevista e a segunda entrevista. Eu sempre costumo dizer que existe uma etapa 3.1 ali, que é entre a primeira entrevista e a segunda, que é o application, que é um formulário de aplicação online, que a gente precisa preencher com os nossos dados e tudo mais. Eu expliquei um pouco isso lá no vídeo... Aqui? Acho que é... Aqui. Lá no vídeo que vocês vão encontrar o vídeo de uma hora, eu explico melhor sobre esse processo também. Então a primeira etapa, ela acontece já nessa semana que vocês estão vendo desse vídeo, são as inscrições para as palestras. As inscrições vão acontecer agora no dia 11 de abril, às 10 da manhã, no horário de Brasília. E as informações solicitadas no preenchimento das inscrições são essas aqui, que eu vou deixar aqui na tela e vou deixar na descrição do vídeo também. Algumas coisas para vocês se atentarem. Cuidem muito o e-mail que vocês vão colocar nas inscrições, porque ele vai ser o e-mail de comunicação da STB com vocês, então vocês precisam colocar o e-mail certo, porque depois eles não podem mudar. E tem gente que eu já vi que colocou o e-mail errado e acabou tendo que criar um e-mail com aquele e-mail errado que colocou só para poder continuar se comunicando com a STB. Então cuidem muito o e-mail que vocês vão usar. Segunda coisa para se atentar é que vocês vão ter que colocar a data de início e previsão de término do curso de vocês. Essa data vai precisar dia, mês e ano, mas não precisa ser uma data exata. Vocês podem colocar, por exemplo, 1º de janeiro de 2019 até 1º de dezembro de 2024, por exemplo. Então dá para colocar essas datas aí com uma estimativa, sendo o dia 1º de dezembro ou 1º de janeiro como referência. O que importa é o semestre. E aí já entra uma das mudanças desse ano. Os requisitos continuam sendo basicamente os mesmos, que eu falei no vídeo anterior, mas o que mudou agora é que vocês precisam estar entre o 2º e o penúltimo semestre no momento da inscrição. Antigamente, precisava estar entre o 2º e o último semestre da faculdade no momento do embarque. Ou seja, quem tivesse começado a faculdade no início daquele ano ou estivesse terminando a faculdade no final daquele ano, podia embarcar. O que mudou agora é que quem começou a faculdade no início daquele ano não pode mais fazer o programa. Precisa ter começado pelo menos no semestre anterior. Ou seja, para o ano que a gente está falando agora, precisa pelo menos ter iniciado a faculdade na metade de 2023 e não no início de 2024. Mas o prazo de ter que estar no último semestre, no máximo, como data de embarque, continua o mesmo. Então vocês podem estar entre o 2º e o penúltimo semestre agora nesse primeiro semestre do início de 2024. Faz sentido? Isso foi uma mudança que eles disseram que foi porque muita gente acaba iniciando uma faculdade e depois tranca no meio e aí acaba não estando dentro dos requisitos, inclusive do governo americano que exige que a gente esteja cursando uma faculdade. Os requisitos estão todos falados lá no outro vídeo, né? Mas tem que estar cursando uma faculdade reconhecida pelo MEC, presencial, com calendário regular. Eles falaram um pouco sobre isso de novo na live informativa esse ano. O calendário precisa ser regular. Mas a gente sabe que tem gente que consegue ir, mesmo estando com a faculdade um pouco atrasada e tal, só que tem que conversar com os professores, antecipar algumas datas de entrega de trabalho, antecipar umas provas e tal. Mas às vezes dá pra ir e às vezes não dá. Então, assim, vai na sorte. É meio aleatório. O que eu já ouvi falar, que a minha irmã já participou desse processo letivo em 2012 e ela acabou não podendo ir por causa da greve das federais, é que eles falaram pra ela que pelo menos 50% do período em que ela estivesse trabalhando na Disney, ela precisava estar de férias. E ela não estava, ela estava tendo aula o período inteiro. Mas eu, em 2022, trabalhei na Disney pela segunda vez e eu estava tendo aula o período inteiro que eu estava lá e ninguém me questionou sobre isso também. Então pode ter sido uma falha no sistema deles, deles não terem conferido isso. Mas fica aí essa brecha, que eu também não vou me responsabilizar e dizer pra vocês que podem ir, que não vai dar nada errado, porque deu errado com a minha irmã em 2012. Mas tem essa regrinha aí dos 50% e eles estão ficando cada vez mais exigentes com isso e conferindo o histórico escolar e conferindo tudo. Então tem a chance deles conferirem mais isso esse ano. Voltando pras inscrições, algumas dicas pras inscrições. Tentem usar algum navegador que seja mais leve. Eu recomendei isso no outro vídeo também. Usar o Mozilla Firefox ou usar o Opera também, eu acho que é um navegador um pouco mais leve do que o Google Chrome pra garantir que ele não vá travar. apesar de que no ano passado o site não travou, ele não crashou, não aconteceu nada, ele funcionou normalmente. Então pode ser que esse ano seja um pouco mais tranquilo em relação a isso também. Outra dica é vocês fazerem um documento no Word ou no Google Docs com todas as informações que vão ser pedidas na inscrição e deixar, tipo assim, bota, divide a tela ou coloca em duas telas e deixa do ladinho pra só ir copiando e colando a informação porque isso vai acelerar o processo de inscrição também. Outro jeito de acelerar o processo de inscrição é usar o preenchimento automático de alguns navegadores. Então vocês podem pesquisar aí alguns tutoriais de preenchimento automático. Tem do Google Chrome, tem do Mozilla Firefox, tem de outros navegadores. Então pesquisem aí, vejam como vocês podem fazer o preenchimento automático, mas ele não serve pra todas as categorias. Então serve, por exemplo, pra endereço, pra nome e tal, mas não dá pra criar categorias que eu me lembre. Então confiram isso aí. Agora, caso vocês usem o celular, o celular tem um formato de preenchimento automático de atalhos do teclado. Aliás, tem alguns teclados gamer que eu ouvi falar que dá pra fazer no computador e isso também. Mas enfim, pesquisem aí a melhor forma que vocês acham que vai ser melhor pra vocês. Principalmente uma coisa que vocês estejam habituados. Eu tô muito habituada a escrever rápido no computador, então pra mim seria o ideal. Mas tem gente que é mais rápido no celular, então prefere o celular. No celular, tanto no iPhone quanto no Android, tem como configurar um atalho no teclado. Então, por exemplo, se eu digitar 1, vai aparecer o meu nome completo. Se eu digitar 2, vai aparecer tal coisa. Então vocês podem ir usando isso pra facilitar o processo. Eu sei que o iPhone tem, não tenho certeza em relação ao Android, tem que dar uma conferida. No iPhone, por exemplo, eu deixo sempre um atalho no teclado pra quando eu digitar duas vezes o arroba, aparecer o meu e-mail. Então eu uso isso sempre na minha vida, não só na inscrição. E ajuda no processo de mandar e-mail pras pessoas, enfim, dá pra colocar o Pix também e tal. Então fica a dica aí pra vocês no geral. Mais dicas sobre as inscrições, gente. O site das inscrições, ele não atualiza sozinho. Ele não é que nem aqueles sites de compra de ingresso de show que quando dá o horário muda o site ou tem fila de espera virtual. Nada disso. O site, ele fica ali bonitinho do jeito que ele tiver. Quando vira exatamente o horário às 10 horas, ele muda pra o site das inscrições. Então vocês, eu aconselho fortemente vocês ficarem com o reloginho ali do lado, olhando, 9h59. E aí quando virou o segundo pras 10 horas, vocês dão F5 ou atualizam o celular, atualizam o site, enfim. E aí vocês conseguem abrir o site mais rápido. Além disso, as inscrições ficam lá embaixo no site. Então também atualiza e aí rola pra baixo. Porque é lá no final onde vai estar escrito a data, o horário e o botão de inscrever-se. Certo? Então é assim que vai funcionar. E aí vocês vão preencher com as informações e tudo mais. Se vocês forem pedir pra amigos ou familiares ajudarem vocês, é muito importante que vocês façam uma videochamada com essas pessoas ou estejam presencialmente com elas. Pra caso tenha alguma informação que peça que não foi avisada antes, por exemplo, em 2022 aconteceu isso. Eles não disseram as informações que iam pedir, disseram que iam pedir x coisas, quando chegou pediram duas vezes mais do que tinham dito que iam pedir. Então é muito importante que vocês tenham esse contato bem rápido com essas pessoas. A STB não recomenda isso e eles botaram um terrorismozinho falando que se cadastrar duas vezes vai anular a inscrição. Eles falaram isso no ano passado. Mas o que eu vi acontecer no ano passado foi que quando uma pessoa se inscrevia e outra tentava escrever a outra logo depois, aparecia lá CPF já cadastrado. Então realmente não vi problema nisso no ano passado. Novamente pode ser que mude alguma coisa esse ano, então é bom ficar atento. Inclusive a videochamada pode ajudar nisso, porque daí a pessoa pode gritar, tipo, consegui! E aí todo mundo para, entendeu? Então enfim, fica aí algumas dicas para vocês, para as inscrições. Sobre o encerramento das vagas, São Paulo às 10 da manhã foi o primeiro horário que encerrou no ano passado, sendo que São Paulo encerrou em 43 segundos no ano passado. Então é muito importante que se vocês têm a disponibilidade e o dinheiro para viajar para outros lugares, acho que é legal vocês apostarem nisso. Salvador aparentemente é o lugar que está com menos procura, às 6 da tarde, imagino que seja o horário que vai encerrar por último. ano passado, Porto Alegre às 6 da tarde foi o horário que encerrou por último, tendo 2 minutos até encerrar completamente as vagas. Então só para vocês terem uma ideia das cidades. Claro que eu falando isso, pode ser que mais gente se inscreva para esses lugares, mas mesmo assim, o que acontece é que muita gente realmente não tem disponibilidade, não tem condições financeiras para ir para uma cidade mais longe. Claro que o pessoal do Nordeste vai ir mais para Salvador, mas mesmo assim, se vocês forem ver uma passagem de Fortaleza para Salvador, às vezes vai estar mais caro que uma passagem de Fortaleza para São Paulo por causa da quantidade de pessoas fazendo esse trajeto. Então mesmo assim, vai ter mais gente em São Paulo. Então se vocês puderem, fujam de São Paulo, se não puderem, boa sorte, sigam as outras dicas que vai dar certo. Bom, e falando agora sobre a segunda etapa, por que eu falei Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, esse ano a segunda etapa que são as palestras mesmo, que é para o que vocês vão estar se inscrevendo, vão acontecer em Salvador, Belo Horizonte e São Paulo. Ano passado aconteceu em Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo e esse ano trocaram Porto Alegre por Salvador, o que eu achei ótimo porque pelo menos alcançaram o pessoal ali do Nordeste, até o pessoal do Norte fica mais perto do que realmente Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, querendo ou não, estar perto, entre aspas, de São Paulo. Mas eu fiquei triste porque eu sou de Porto Alegre e ano passado eu pude conhecer vocês, a gente fez rolê, karaokê, almoço, foi incrível, mas é isso, paciência. Fico feliz que eles tenham incluído o Nordeste esse ano. Então as datas são 8 de maio em Salvador, 15 de maio em Belo Horizonte e 19 de maio em São Paulo. As palestras acontecem duas vezes no dia, sendo a primeira às 10 da manhã e a segunda às 6 da tarde e a presença nessas palestras é obrigatória no processo seletivo. Então vocês vão se inscrever para a data, o horário e a cidade que vocês vão participar da palestra. Vocês chegam lá na palestra, assistem, na saída da palestra vocês vão ganhar uma senha que é o horário que vocês vão estar fazendo a entrevista. Eles dão prioridade primeiro para as pessoas que são de fora do estado, depois para quem é de fora da cidade e por último para quem é da cidade e do estado que está acontecendo a palestra. Provavelmente quem é de fora do estado vai fazer a entrevista no mesmo dia, principalmente se vocês foram na palestra das 10 da manhã, das 6 da tarde não teria como, porque depois não acontece mais. Então se vocês fizerem a palestra às 10 da manhã vocês vão ser entrevistados no mesmo dia, se vocês fizerem às 6 da tarde vocês vão ser entrevistados no dia seguinte, para quem é fora do estado. Para quem é fora da cidade pode ser que seja no mesmo dia também ou no dia seguinte ou no próximo dia que é provavelmente quando vai ser para quem é da mesma cidade e estado. Claro que vocês podem tentar trocar com alguém, conversar com a STB, se eu não me engano eles deixavam isso nos anos anteriores, mas é uma informação que eu não tenho como confirmar para vocês, então eu tenho que esperar para ver, trocar a data e horário enfim da sua entrevista. Mas é isso, vocês vão ganhar um papelzinho com a data e horário da entrevista de vocês. Nessa entrevista vocês já precisam levar alguns documentos que eu vou deixar a listinha aqui do lado também e vou deixar a listinha ali na descrição. Alguns documentos diferentes que não pediram no ano passado são o histórico escolar, então vocês vão precisar levar um histórico escolar da universidade de vocês em inglês ou o original com uma tradução simples para o inglês. Essa tradução simples vocês mesmos podem fazer em alguns sites, tem até o Google Docs que dá para traduzir ali, então fica a dica aí para vocês, mas é isso, precisa levar o documento original em inglês ou original em português com a tradução simples em português. Não sei se eu falei certo, mas é isso gente, junto as duas coisas. Acho que esse é o único documento que mudou, que precisa levar, não precisa mais do comprovante da vacina, aliás não precisa anexar nenhum documento na inscrição. Antigamente precisava anexar o comprovante de vacinação na inscrição, agora não precisa mais. Por fim, a quarta etapa é a entrevista com a Disney. Vocês vão ter ali umas duas semanas entre a última entrevista em São Paulo, então a última entrevista em São Paulo vai ser dia 19 de maio, acredito que primeira semana, segunda semana de junho deve estar saindo os resultados, e aí vocês vão saber se vocês passaram ou não para a próxima etapa. E nessa etapa, as entrevistas são com a Disney, os recrutadores da Disney vêm dos Estados Unidos para cá para fazer as entrevistas, mas elas acontecem somente em São Paulo. Esse ano vão acontecer do dia 22 ao dia 26 de julho em São Paulo, e acontece no escritório da Disney. Então vocês têm aí quase dois meses, né, entre o final das primeiras entrevistas e a segunda entrevista, que é a última etapa do processo seletivo. Nesse meio tempo, como eu disse, tem um 3.1 ali, que é o preenchimento do application form. Esse application form, vocês precisam anexar um currículo em inglês e uma cover letter, que é uma carta de apresentação em inglês também. Eu falo mais sobre isso no outro vídeo, tem um post sobre isso no meu perfil no Instagram também, então vocês podem lá conferir. E pra quem é aluno do curso, tem um módulo inteiro só sobre isso no curso, que são dicas pra como fazer o currículo e dicas pra fazer a cover letter com estrutura e tudo mais. Ah, o currículo tem que levar já na primeira entrevista também, que eu devo ter deixado aí pra vocês na listinha, então vocês já vão ver. Outra novidade é que esse ano a gente vai ter uma role nova, pra quem não sabe o que é role também, assisto o vídeo anterior, mas são as posições de trabalho lá na Disney. E eles anunciaram, né, na live, que vai ter PhotoPass esse ano, que é pra ser fotógrafo lá nos parques da Disney, pra ficar tirando foto nos pontos turísticos mais importantes, ou ficar tirando foto dos personagens, nos meet and greets e tal. Eu vou fazer uma pesquisa mais a fundo, porque essa role nunca existiu pra brasileiro, ou se existiu foi, tipo, muitos anos atrás. Se eu não me engano, teve algum ano aí que eles deixaram ir PhotoPass, nos anos 2000, mas faz muito tempo que não acontece. Então eu vou dar uma pesquisada, pra quem é aluno do curso vai ter uma aula só sobre isso no nosso módulo 5, que é o módulo das roles, onde tem uma aula pra cada role, em que eu falo descrição da role e perguntas que podem ser feitas na entrevista referentes a essa role. Eu tenho uma listinha de PhotoPass que eu peguei com o pessoal dos Estados Unidos que já tinham perguntas sobre isso na entrevista deles, então tem algumas perguntinhas lá, tipo, o que você faria se um guest se recusasse a tirar uma foto, ou como você lidaria tendo que carregar o peso de uma câmera, enfim, tem algumas perguntinhas assim, mas também não foge muito do que é um fotógrafo, o trabalho de um fotógrafo, né, então eu ensino vocês como linkar as habilidades de vocês com cada uma das roles, mas temos essa novidade aí esse ano, que é essa role, além das outras, eles falaram que Quick Service, Merchandise, Custodial e Attractions são algumas das roles que já estão confirmadas, mas todo ano eles sempre dizem que, ah, não sabemos e tal, e acabam abrindo vagas pra outras roles, como Character Attendant, Seater, até Recreation Attractions abriu no ano passado, no ano retrasado, então fica aí a dica, se vocês quiserem saber mais sobre cada uma dessas roles, tá tudo naquele vídeo anterior também. Além disso, na live eles atualizaram os valores do programa desse ano, então fica aí a informação pra vocês também. O custo do programa pra Assessment Fee, né, que é uma taxa que a gente tem que pagar do programa pra primeira semana de acomodação, e também a taxa do programa, né, são 425 dólares, então esse valor continua o mesmo. O Seguro Viagem, eles falaram que são em torno de 400 dólares, também tá mais ou menos dentro do valor que estava no ano passado. O Criminal Background Check, que é o valor que a gente tem que pagar pra STB pra eles checarem os nossos antecedentes criminais, eles falaram que vai ser de 150 a 200 reais, no meu ano em 2022 foi 100 reais, então aumentou um pouquinho aí esse valor. O Visto Americano continua sendo 160 dólares, mais 35 da Service Fee, então continua sendo o mesmo valor. Tem também gastos com passagem de avião e de volta pra Orlando, e que a gente tem que arcar com esse custo. E um dinheiro pra se manter nas primeiras semanas que eles recomendaram em torno de 300 dólares de pocket money, né, que é pra sobreviver nas primeiras semanas antes de começar a ganhar o salário. E o salário continua sendo a 16 dólares a hora. Eu vou fazer um vídeo, prometo, eu já tô prometendo desde o ano passado e acabei não fazendo, né, mas eu vou fazer um vídeo atualizado com os meus custos com o programa pra vocês terem uma ideia. Eu gastei bem mais que isso de pocket money nas primeiras semanas e, claro, vai variar muito. Tem também variações com o que a gente vai gastar pra ir fazer as palestras, pra ir viajar pras entrevistas, então tem que fazer um cálculo aí, mas a estimativa de gastos com o programa sem considerar essas viagens pras palestras e pras entrevistas são em torno de 2.300 a 2.500 dólares. Então, façam aí a conta mais ou menos. Eu sempre estimo em torno de 15 a 20 mil reais, que foi mais ou menos o que eu gastei com o meu programa naquele ano. Então, é isso. Essas são as informações atualizadas. Obviamente, confiram o site da STB onde vocês vão ter todas as informações listadas e também, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Mas, fica um lembrete mais uma vez que se vocês quiserem se preparar pro processo seletivo e pras entrevistas, o meu curso tá com as vagas abertas e ele vai muito pra além do ICP. Eu tenho feedbacks das pessoas de que conseguiram aplicar a metodologia do meu curso pra outras entrevistas de emprego. Então, mesmo que vocês não consigam se inscrever, mesmo que vocês não passem no programa, não vai ser dinheiro jogado fora, eu juro pra vocês. Do fundo do meu coração, eu tenho muitos feedbacks que me dizem isso. Então, é isso. Contem comigo pra ajudar vocês. Eu vou tentar trazer mais conteúdo sobre entrevistas e processos seletivos, que é uma coisa que eu tô tentando trabalhar mais. Eu tô fazendo uma formação e mentoria de carreira que eu quero levar mais a fundo todo esse processo. Então, contem comigo pra tudo que vocês precisarem nesse sentido. E também vou continuar trazendo informações sobre o ICP, obviamente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.